É com o carbono 14 que a gente mede idade, por exemplo, de osso de dinossauro? Depende muito, cara. Porque, assim, o carbono 14, cara, de novo, né? Ele consegue medir coisas até 50, 50 e poucos mil. Aliás, com 50 já é muito difícil, porque vai ter muito pouquinho, entendeu? Então, assim, não dá pra chegar no que é os dinossauros, cara. Então como é que a gente sabe a idade dos dinossauros? Outros métodos? Outros métodos. Tem vários outros métodos, entendeu? Muitos outros. Não é só o carbono 14, é pra matéria orgânica. Agora você tem alumínio, você tem toda aquela cadeia ali de elementos radioativos, que a gente chama, que são os isótopos radioativos, porque o urânio, por exemplo, se eu deixo o urânio aqui, vai passando o tempo, ele vai decaindo, que a gente chama, por radiação. Foi assim que a Corrida descobriu, até morreu, coitado, porque ela ficou exposta àquela radiação o tempo todo e não aguentou. Então você pega o urânio, trabalhar em mina de urânio, por exemplo, é uma das coisas mais terríveis que tem. Pessoal morre, tem câncer rapidamente, tudo. Não só de urânio, mas de outros elementos. Então, esses elementos, eles têm uma meia-vida. Ou seja, passado um determinado tempo, a quantidade dele cai pela metade. Depois cai pela metade da metade, metade, e assim vai caindo, vai decaindo. Então tem elementos, por exemplo, que a meia-vida dele é 200 milhões de anos. Tem elemento que a meia-vida é trilhão de anos. Também não vai servir. Concorda que não vai servir? Porque o lance é o seguinte, para a galera entender isso. Imagina que você quer medir essa mesa aqui. O que você vai usar para medir ela? Carbono 14. Não, eu, nessa mesa aqui. A mesa eu falo medida. Mede o comprimento da mesa. Régua. Ah, tá, para você que estivesse falando de idade, essa mesa aqui eu ia só perguntar para o cara que fez. Tá, mas uma régua, se você pegar uma régua... Você está sendo criacionista. Exatamente, isso mesmo. Se você pegar uma régua de 30 centímetros, você consegue medir essa mesa. Tá, não tanto... Sim, vai dar trabalho, mas dá. Então, agora, São Paulo ao Rio, dá para medir de régua? Ó, teoricamente, se tiver muito tempo, dá. Mas você concorda que vai começar a ter muita, o que a gente chama de incerteza? Porque você vai pegar 400 quilômetros com um régua de 30 centímetros. Vai fazer merda. Fazer merda a gente chama de incerteza, é um nome bonito, entendeu? Então, é exatamente isso. Você tem que ter, cara, o equipamento, você tem que ter a coisa certa para medir aquilo que você está querendo medir. Então, por exemplo, o carbono 14 não serve para medir uma rocha de milhões de anos. Um elemento que tem trilhão de anos de decaimento também não serve. Então, eu tenho os métodos específicos para cada uma dessas coisas. Isso aí é estudado. Isso aí não foi... Ah, não. Joga aí que vai fazer... Não. Existem vários métodos para medir a idade dessas rochas, entendeu? Então, é por aí que acontece. Tá, tá. Quando eu conversei com o Marcos, com o Eberlin, ele estava falando... Ele falou uns bagulhos que no dia eu até falei para ele... Caraca, isso daí parece quando os caras falam que encontram sereia, não sei o quê. Porque ele estava falando que encontraram um... Antes de falar do tecido módulo, deixa eu só falar uma questão rápida aqui. Vai. Você percebe que é o complemento dele aqui. Com relação... Tudo que ele falou é o que eu falo também. Até teve uma coisa que você falou do carbono 14 que eu disse. Talvez eu não me expressei bem, mas eu nunca falei algo do carbono 14 diferente do que você está falando. Quando eu falei de meia-vida, é porque geralmente quando a gente vai fazer perguntas, o carbono 14 ficou como o método mais famoso. Quando as pessoas perguntam sobre data-terra, eles perguntam de carbono 14. O leigo já joga na hora, já joga na cara o carbono 14. No teu caso lá, quando você usa o carbono 14, por que a gente está falando... Eu uso trabalho... Quando eu falo eu trabalho com o carbono 14, só que eu não sei fazer essa medição. Alguém faz. Eu pego a peça e... E não é só o carbono 14, não. Lá no IPEM a gente trabalhou com termoluminescência, que é um outro método de datação que eu uso para cerâmica. A gente usa o carbono 14 na cerâmica e que circunstâncias? Se eu tiver na cerâmica algum material orgânico misturado nela ali, em quantidade suficiente, e isso é um pouco complicado na minha área, porque embora estão agora surgindo alguns métodos de carbono 14 não destrutivos, eles ainda são muito novos, com resultados não tão precisos e estupidamente caros. Dá um negócio assim, eu quero ver quanto que dá essa garrafa aqui, vede para mim. Mesmo no IPEM, eu fico meses na fila para espere um lugar no reator para poder datar a cerâmica. Você está entendendo? Então, quer dizer, não é um negócio que eu chego lá assim, mede aí para mim. Não, é caríssimo. E até que tem essas novas técnicas não destrutivas, o carbono 14 você precisa destruir o material para poder fazer a medição. E aí eu vou estar destruindo o material arqueológico. É complicado. Não é muito bom, né? Não é muito bom, você está entendendo? Eu tenho lá, por exemplo, os pergaminhos do Mar Morto. Ali dá para usar o carbono 14. Só que eu vou destruir um pergaminho bíblico de dois mil e tantos anos? Não vou fazer isso. Então, na minha área, ele é usado com parcimônia. Tem um outro problema. Não é só a questão da destruição. Você tem que ter uma quantidade de elemento base para datar. Quando eu datei lá no IPEM, não com o carbono 14, mas com a termoluminescência, o tijolo babilônico, a gente teve que fazer uns 20 buracos no tijolo, que a gente furava e toda uma técnica. Tinha que furar na câmera escura, no caso da termoluminescência. Tem que furar na câmera escura, porque não pode ter entrada de ar e tudo e tal. Levar, pegar aquele pozinho. Contamina a amostra. Não pode contaminar a amostra. Aí a amostra contaminou. Aí eu tive que voltar para o fim da fila, esperar. Olha, ficou mais de ano para ser esse artigo acadêmico. E depois que faz aquilo tudo e tal, aí às vezes pegava a amostra, não contaminava, ela não tinha quartos. Não tinha quantidade. Não tinha quartos. Às vezes tinha quartos, não tinha quantidade. Então, são poucas esses estudos. E sempre que eu estou em público, o pessoal faz a seguinte pergunta. Escuta, mas e os milhões de anos que o carbono 14 dá para a Terra? Aí eu corrigindo a pergunta, eu falo assim, o carbono 14 nunca vai dar milhões de anos. Nunca. A meia-vida do carbono 14, 5.730 anos, é a meia-vida dele. Aí eu falo, a partir disso, talvez foi aí que deu a confusão de achar que era 50 e 50, eu falo, a partir dos 7.730 anos, o que sobra de carbono vai sendo cada vez mais difícil datar, cada vez mais difícil, e a única diferença da resposta, que até acho que aqui também eu falei, da minha para o Marcos, é que se chegou a 50 mil anos, eu levei o limite máximo de 30 mil. Por que eu levei 30 e ele está levando 50? Porque assim, é muito, mas muito difícil você achar resíduos de carbono para chegar a datas acima de 30 mil anos. 50 mil anos, só para o pessoal entender, seriam 10 meia-vidas. 10 meia-vidas, então assim. Ou seja, a cada meia-vida cai metade, então metade, metade da metade, metade da metade. Exatamente, e o único ponto que eu apresentei em público, que eu fui rechaçado até por alguns ateus, é que carbono 14 não data milhões de anos, ponto. Eu nunca fui contra carbono 14, nunca usei, a única explicação que eu dei foi essa, que é exatamente o que você está dando aqui. E a única questão que eu apresentei, além de tudo isso que a gente está falando, é que o carbono 14, às vezes a gente tem que cuidar, porque dependendo do laboratório, da contaminação de amostra, nós usamos na arqueologia vários cruzamentos de datas, seriação, a gente usa seriação, estratigrafia, várias coisas. Há um espaço para dúvida. E o segundo ponto, com relação à idade da terra, biblicamente falando, você tem como trabalhar um modelo de uma terra antiga. Porque fala assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra por ela sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Não fala ainda da criação, e já tinha terra, sem forma e vazia, já tinha água, e dependendo como você lê o texto bíblico, parece que esses elementos, a água e a terra, estão antes da semana da criação. Então alguns teólogos falam o seguinte, eu não vejo problema de trabalhar com uma terra antiga. Aí vou fazer, só interromper nesse ponto. Eu fiz um vídeo outro dia, porque nós descobrimos que muito provavelmente a água, olha só aqui, olha só pessoal, como que o pessoal foi lá e encheu de comentário, achei legal pra caramba. Pessoal, acho que eu fico puto, eu não fico puto com nada disso. Descobriram que a água, que provavelmente vem dos asteroides e tal, olha só, ela existiu, muito provavelmente, antes da formação do Sistema Solar. E aí o pessoal, olha aí, a Bíblia está certinha, porque fala esse ponto aí, repete aí que você falou. Exatamente, o Gênesis. Que vinha antes da formação. Olha só que legal. Então, biblicamente, o Marcos discorda de mim nesse ponto. E ele sabe que a gente tem essa posição aqui, não estou aqui sendo traíra, quando o Marcos estava aqui eu não falei, não, é porque naquela hora eu deixo ele falar. E o Marcos tem a argumentação dele também. E eu respeito muito o Marcos, o Marcos é um cara sério, você está entendendo? Mas, biblicamente, eu tenho essa questão com o texto hebraico, que é o que eu estou colocando aqui. Então, se você perguntar para mim assim, agora eu quero ver a opinião de vocês. Rodrigo, qual a idade da Terra? Eu falo, eu não sei discutir questão geológica, porque eu vou chamar de rocha o que é pedra, e vou chamar de pedra o que é rocha. Aí acabou. Aí acabou. Aí é treta. Aí nós vamos lá. Nós vamos lá de Francisco. Nós vamos lá de Francisco, você entendeu? Porque não é minha área. Não é minha área. E, aliás, é até bom a galera também entender, já que ele está falando aqui, arqueólogo não é paleontólogo. E nem geólogo. E nem geólogo. Eu explico assim, eu não sou Jurassic Park, eu sou Indiana Jones. Com as pedras, pendurando chicote. Exatamente. É outra coisa ali. É, exatamente. Jurassic Park, eu acho legalzinho, eu assisto. Muito legal, mas não é nada. Eu nunca escavei dinossauro, nem nada, não tem nada a ver. Não sei bolufas de dinossauro, nem de T-Rex, nem nada. Eu sei de Jurassic Park. Só isso que eu queria pontuar, que eu sei que você vai perguntar a questão dos tecidos moles, mas eu queria só deixar esse... É, não. Quem falou disso, de fato, foi o Marcos. É. E ele fala sobre encontrar tecido mole dentro de ossos, supostamente, de tiranossauros, de encontrar, inclusive, se eu não me engano, ele falou de carcaça mesmo, de dinossauro e tal. E, porra, no dia eu até falei para ele, caralho, isso parece quando o cara encontra a sereia, que, assim, na verdade, parece, mas é outra coisa, né? Então, o que você acha disso, cara? Cara, vamos lá. Primeiro, é absolutamente impossível, na tua opinião, suponho, na tua opinião, que encontre-se ter sido mole num osso de tiranossauro. Cara, aí eu vou então falar a mesma coisa, essa aí não é minha área, viu? Teria que trazer um cara aqui que manja dinossauro, podemos trazer o Pirula aqui um dia, por exemplo, que é especialista em dinossauro, a gente fala disso aí com ele, entendeu? O lance todo é o seguinte, lá nessa teoria, vamos dizer, na teoria da Terra Jovem, que tudo meio se formou de uma vez só e tal, né? E aí o pessoal cita muito, um cara que é muito citado nessa história toda é o Gantry, né? Porque o Gantry era um físico e ele pegou, isso é muito importante, ele pegou amostras que ninguém sabe de onde, nem em que condições, igual o Rodrigo falou, tudo na geologia, cara. Você precisa saber que condição que aquilo foi extraído, se foi contaminado ou não. Então, por exemplo, ao tecido mole, que amostra que foi, da onde que ela veio? Ela passou por toda a metodologia que você tem que passar? Igual ele falou, você tá ali no laboratório em condição muito restrita, às vezes contamina a amostra, joga tudo fora, não tem jeito, entendeu? Pô, mas vou ter que viajar lá pra Austrália de novo, problema seu, vai ter que ir lá pegar aquilo lá, não tem jeito, entendeu? Então, um cara que é muito falado nessa discussão toda é o tal do Gantry, que ele era físico, ele não era geólogo, ele recebeu algumas amostras, que não sabe de onde que ele recebeu, entendeu? E ali ele descobriu o tal do Polônio e tal, radioálos de Polônio, ele era adventista, inclusive, você sabia disso? Ah, nem sabia. Ele era adventista, mas morreu. Os radioálos de Polônio e tal, e aí ele explicou ali por radiação alfa, se não me engano, que tudo aquilo pode ter se formado num único momento e não como a gente diz na geologia, camada por camada, uma camada, milhões de anos depois da outra e tudo mais. Esse Gantry, ele ficou muito famoso por conta disso, porque ele, essa teoria dele, que ele bolou ali, baseado em medidas que a gente não sabe de onde que veio, muito provavelmente, a medição do Polônio dele foi de amostra, que não era uma amostra primordial que a gente precisa ter para medir, era uma amostra que tinha passado, porque a Terra é um planeta vivo. Então, as rochas, muitas delas, passam por processo de recristalização e vários outros processos. Se uma rocha passou por isso, você não pode usar ela para fazer uma série de medidas, principalmente de idade, cara. De idade, você está aí, ferrou tudo, entendeu? Você tem que pegar uma amostra altamente primitiva, por isso que a do asteroide, ela é sensacional, porque ele nunca passou por nada. Até meteorito que cai na Terra, o pessoal não confia tanto, porque dependendo da idade daquele meteorito, ele pode ter passado por algum metamorfismo, acabou, já não serve para a gente, entendeu? Então, você tem que ir atrás dessa amostra. Então, tem que saber direitinho, mas não é minha área, essa área de dinossauro, nem entro nisso, porque não é o meu papo. Mas o lance aí desse, a Terra se formou tudo de uma vez e não sei o quê, isso é muito complicado, porque as observações geológicas que a gente faz, não bate nisso. Então, acho que foi até o Ebering que falou aqui, ah não, você vai lá no Golfo do México, tem um oceano de petróleo embaixo ali. Quem dera, cara, porra, quem dera que tivesse um oceano de petróleo ali, cara, ia ser a coisa mais fácil, eu ia estar sem emprego, porque minha vida é procurar o petróleo que está aqui, nessa mesguinha aqui. Se tivesse um oceano de petróleo, cara, então não é, o petróleo, ele não se forma desse, pá, não é dinossauro também, viu pessoal, já vou deixar claro, mas não é dinossauro que vira petróleo, tá? Então, o petróleo tem lá os processos, tem correntes de turbidito que a gente chama, tem carbonato, entendeu? O pré-sal todo nosso é carbonato, é um outro tipo de rocha, então isso é o que eu falei, cara, a geologia, embora talvez ela seja mais, vira chacota do que qualquer outra coisa que por causa do que eu falei, muita gente acha que geologia não é ciência, mas é uma bela de uma ciência, viu galera? Então tem que ter muito cuidado, ah não, o cara pegou a amostra, pô, a amostra veio de onde? Né? Como que ela foi coletada? O cara cuidou dela? Ela levou no laboratório? Contaminou? Não contaminou? Tudo isso aí que o Rodrigo falou, entendeu? Então é muito complicado, por isso que não, o pessoal acha que a gente sai medindo a idade da terra em qualquer esquina, cara, são pouquíssimos locais do mundo e pouquíssimas gramas dessas amostras que ficam rodando por aí. Ó, esse canal aqui é o Talk Flow, a gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. Primeiro, você pode se tornar membro de duas formas diferentes, você pode ser um membro humilde, 20 merréis, ou um membro burguês, 50 merréis, e aí você ganha uns descontos progressivos na loja, você faz parte de uns concursos para ver quem tem a melhor sorte. . .